Pronto, como é que foi aí, Yara Jane? Dirigiu a primeira vez. Eu estou aqui, o coração está na mão, né? Isso aí eu não posso negar. Mas, olhe... Assim, é nervosismo, mas eu estou calma. Está entendendo como é? Não sei explicar. Eu estou calma, mas mesmo assim, eu estou muito emocionada. Porque conseguir pegar a pista, um trânsito de meio dia, 11 e meia, é um trânsito causticante. E, assim, além do mais, sair, cortar eles. Olhe, sei não, viu? Foi muito emocionada. Pronto, eu só... Eu pensava que ia ficar só no gira-gira. E ainda cheguei a esse nível. Foi uma benção, uma benção. Pois é, então... Agora você está acreditando que o negócio está andando, tá? É. Para quem queria desistir, hein? Eu, é... Ontem eu estava querendo desistir, mas hoje eu já quero não parar a aula. Eu quero continuar. Eu vou ter que parar. Eu vou ter que parar, né? Mas amanhã tem mais. Tem mais. Está marcado já, né? Está marcado. Amanhã tem mais duas horas. Agora a ansiedade é para chegar a aula, né? É, para chegar a aula, né? E assim, né? A esperança, pois sábado nós vamos para viajar, vamos para a Carpina. E assim, eu quero... E lá dá para pegar tranquilo, né? Ver se lá nas ruas... Com certeza, nem sempre eu vou desenrolar, porque vai ser bom, vai ser muito bom. Ele nem sabe, né? Que a gente não chegou hoje. Eu disse a ele que a gente estava aqui. Pois é, gente. Mais um depoimento aqui da irmã, para que vocês acreditem, viu? É, eu não sei se as pessoas, assim, vai acreditar, né? Mas eu gostaria muito que as pessoas entendessem esse método. É complicado. As pessoas, assim, de fato, entender que é tudo muito rápido e ele não faz mágica nenhuma. Não faz mágica nenhuma. É simplesmente, ele vai liberando os métodos e a mente vai se abrindo. Que minha mente era um tabu. E graças a Deus, está abrindo. E assim, se ligar, né? Não ficar nervoso. A gente consegue, né? Dominar todos esses detalhes, né? Todos esses caminhos. São detalhes difíceis. É, cada pessoa tem uma maneira de manifestar o que é isso. Porque ninguém sabe o que é isso. Como é que isso ocorre, né? Então, cada um tem a sua maneira de manifestar. Bom, gente. Então, você não perca mais tempo aí, que está com dúvida. Não faça feita aí não, viu? Que queria desistir. Está vendo? Ia perder a oportunidade de dirigir. É? Não é verdade, hein? Pois é. Então, aguardo você. www.sostirigir.com.br Para que eu resolva ter problema. Ok? Um grande abraço e até os próximos vídeos. Um grande abraço e até os próximos vídeos.